Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês um clareador de manchas bem potente, que ele funciona mesmo, ele é muito bom Pra quem não gosta de usar bicarbonato de sódio, quem não gosta de usar limã, a receita é muito boa Vocês vão precisar, gente, pra fazer essa receita de uma colher de sopa de farelo de aveia Ou farinha de aveia, é melhor se for flocos mais finos, né, pra ficar mais fácil E também vamos usar uma colher de sopa de iogurte branco sem açúcar Eu tô utilizando isso aqui com açúcar, mas é porque, né, eu comi o outro Então, como eu dizia, gente, eu tô utilizando o com açúcar porque eu comi o sem açúcar Porque eu uso só iogurte sem açúcar pra mim comer Então eu vou colocar aqui num potinho uma colher de sopa da farinha de aveia, farelo de aveia que você tiver E uma colher de sopa do iogurte, é claro que depois, né, alguém vai ter que comer ele Vou colocar meu avô pra comer, porque eu não vou comer com açúcar Uma colher de sopa E uma colher de sopa também do mel E o iogurte, ele é hidratante também E junto com aveia, ele tem o poder de clarear manchas Então é muito, muito bom Receita natural é tudo de bom, né, gente? Então, assim, desde quando eu faço bastante receitas naturais pra vocês Eu vi uma melhora na minha pele, no meu cabelo também, né, melhorou bastante Todas as partes do corpo que eu fico gravando pra vocês as receitas Eu vejo uma melhoria, né, porque eu utilizo muita coisa Então é bom vocês também fazerem Aí vai ficar assim, ó, tipo um mingau de aveia, tá vendo? Tipo um mingauzinho Aí você vai passar na região que você quer clarear E vai deixar, você vai passar na região que você quer clarear Vai deixar por 20 minutos E você vai fazer isso todo dia Até você ver que tá clareando Quando você ver que tá clareando Você faz uma vez na semana, a cada 15 dias, entendeu? Só pra manter mesmo o clareamento Então, essa é a receitinha Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês façam em casa aí E fala pra mim o que vocês acharam E a gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho